Tocutocu-tacatucu-tacatucu-tacatucu-tacatucu-tacatucu-tacatucu-tacatucu-tacatucu-tacatucu-tacatucu-tacatucu-tacatucu. E aí, constelação? Cadê a constelação mais cabeluda da internet, hein? Vocês estão bem, meus amores? Espero que sim. Estrela, como é que eu faço pra contar minha história no canal? Meus amores, entrem em contato comigo por esse número de WhatsApp que tá aparecendo aí na tela, ou e-mail se você preferir. São canais exclusivos pra gente falar dos seus casas capilares. Pode ir me mandando as imagens que você tiver, explicando os momentos pra mim também. A gente vai conversando. Não se preocupe se eu não te responder de imediato, tá? Eu geralmente separo dois dias na semana pra eu mesma aí conversar com vocês, ler todos os casos que vocês me mandam. E é a época de Copa do Mundo, meus amores! A gente vê aí as diferentes nações competindo no futebol, a gente vê culturas diferentes, etnias diferentes. E no vídeo de hoje nós sairemos da América do Sul e iremos até o continente asiático Pra sabermos mais da história da nossa inscrita Maria Eduarda Shimoki. Ela que tem descendência japonesa e também é afrodescendente. Com isso ela tem belíssimos cabelos ondulados, mas que não foram aceitos no Japão. Ela se mudou pra lá com os pais aos 7 anos e logo já começou a sofrer bullying nas escolas em que estudou. A direção, os professores não aceitavam o cabelo dela ter curvatura porque fugia dos padrões de cabelo japonês. Eles chegavam a dizer pra Duda parar de fazer permanente cacheada nos cabelos, duvidando que o cabelo dela tenha uma ondulação natural. Então ela passou a infância e a adolescência pressionada, tendo que mudar, esticar o cabelo, porque onde ela estudava e vive, cachos naturais não são aceitos. E isso impactou muito no psicológico da Duda. Ela passou uma barra, gente. A mãe viveu tudo isso de pertinho com ela. A Kátia que conversou muito comigo e eu vou contar tudo pra vocês no vídeo de hoje. Então vem comigo pra você assistir a mais esse caso, saber os detalhes desse processo doloroso que a Duda passou, como foi pra ela ser uma criança brasileira com cabelos ondulados, cacheados, no Japão. Vou te mostrar como é que ela tá hoje também, aos 22 anos. A Kátia, que é a mãe, inclusive, muito obrigada, cá, pelo carinho com o canal, ela me disse, Estrela, aqui no Japão não é aceito nada que foge do padrão deles. Então se prepara aí pra esse caso forte. Já deixa seu joinha, constelação nesse vídeo. Posso contar com a sua ajudinha pro nosso canal continuar crescendo, pro seu estrelando continuar. Se você tá me conhecendo agora, muito prazer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Estrela, sou jornalista, estou aqui enquanto jornalista de beleza. Trago pra você os melhores casos capilares, dicas, pra você tá sempre aí com o seu cabelo dos sonhos. Te espero também nas minhas redes sociais, tá? O nosso conteúdo continua por lá. Muita interação, dicas, reacts, penteados, e tem muita coisa. Inclusive a Estrela tá agarelando nos stories. Meus amores, vem aí mais uma Starbucks pra vocês, tá? Continuem engajando bastante aqui no canal e também nas redes sociais. Se preparem também, porque vem conteúdo especial de fim de ano com presentes pra vocês. Fiquem de olho no seu Estrelão. Quero agradecer a todo mundo que participou da Black de Estrelão do Acessório, gente. A nova coleção foi um sucesso, muito obrigada. Entre no site, confira as peças que ainda estão disponíveis e vem aí coleção nova, hein? Fica de olho, que tá uma coleção de Natal. Já pensou? Oi, oi, meus amores. Eu sou a Estrela e essa é a quinta da constelação do seu Estrelando. Agora o outro sumiu, agora é com ela. Tucu, tucu, taca, tucu, tu, tá, tá, tucu, tu, tá. Vai, filha. Tucu, taca, tucu, tu, tá, tá, tucu, tu, tá. Vamos conhecer a história de Maria Eduarda Shimô, que de 22 anos, ela mora no Japão, atualmente em Hamamatsu. A comunidade brasileira é grande lá, ela me disse, viu? Um grande beijo estrelado a todo mundo que assiste o Estrelando fora do Brasil. É o Estrelando alcançando todos os lugares. Essa é a primeira foto da Duda no Japão, com sete aninhos. Os pais foram a trabalho em busca de condições melhores. Aí eles estavam em Mieken, cidade de Suzuka. O cabelo dela é ondulado, algumas mechas formam cachos. E é castanho claro também. Ela amava o cabelo nessa idade, meus amores. Foi em 2008 que ela entrou na escola japonesa. Ai, que belezinha. O sorrisão, constelação. Vejam como o cabelo dela tem uma textura, curvatura e cor diferente das coleguinhas, né? Que tem os cabelos predominantemente lisos e escuros. E foi quando começaram os problemas. É mito que todo japonês tem o cabelo lisérrimo. A grande maioria, sim. Mas existem muitos com cabelos ondulados. Até mesmo pela questão aí de miscigenação, né? De descendência. Só que o que nós vemos na mídia é diferente. É sempre japoneses com os cabelos bem lisos ou até alisados. Porque é padrão de lá. Então, na escola, as professoras começaram a reclamar do cabelo da Dudinha, gente. Questioná-la e chegaram até a pedir pra ela parar de fazer o Pama. Que é permanente cacheada. É química pra fazer cachos no cabelo. Então, olhem como isso é cultural e complexo. Por quê? Fazer permanente de cachos e ondas tem sido cada vez mais popular lá no Japão. Mas na escola, a Duda não podia ter um cabelo assim. Tinha que ter o cabelo liso e escuro. Vejam que ela, com o cabelo maior, as ondas se destacavam mais. O cabelo ganhava peso. Aí o comprimento ia ondulando. Já no cabelo mais curtinho... Ai, que lindeza! Aí, no mais curtinho, as ondas ficavam leves. Porque a raiz dela é mais lisa. Mas ainda assim, eles não aceitavam. Olhem o cabelo da coleguinha. Esse é o padrão que eles procuravam. Então, bem liso e preto. Então, a Kátia, a mãe da Duda, ela foi até a escola pra dizer que aquele era o cabelo natural da filha. A Kátia usa a Vene desde os seus 20 anos, 23 anos. Porque uma pessoa aqui do Brasil enviava pra ela o Enepelúcia. Então, ficava diferente do cabelo da filha. Mas ela contou a questão da descendência. Explicou na escola. Mas eles não aceitaram a justificativa. Eles pediram que ela levasse fotos da Duda desde que ela nasceu. Pra que ela comprovasse que aquele cabelo é natural. Olhem isso, Consolação. Como são fortes essas questões capilares lá, né? Isso foi a própria mãe me contando, tá? Eu achei bem legal de trazer essa perspectiva aqui pra vocês. Porque nessa fase da Duda pequenininha, a mãe sofria junto ali com a filha. Ela sentiu isso tudo na pele. Foi essa a foto que ela levou pra escola. E a Duda tinha 3 aninhos e o cabelo bem ondulado. Depois que eles viram essa foto, aí eles aceitaram. Entenderam que a criança não mentia sobre o cabelo. E pararam os questionamentos nesse momento. Mas infelizmente os perrengues capilares só estavam começando pra menina Duda. Em 2010, a Duda e a família mudam de província. Agora eles foram para Fukui e recomeçou tudo, gente. Os questionamentos, a perseguição nos lugares em que ela ia, né? Na escola, porque era um absurdo ela ter um cabelo desse na escola. Fugia completamente do padrão. É inaceitável. E a Duda já estava cansada disso tudo. Por quê? Na primeira escola, tá? Aceitaram que o cabelo dela é natural depois que viram a foto. Mas ainda assim, os julgamentos continuaram pelos olhares. Então agora a mãe começa a escovar os cabelos dela todos os dias. Pra sair, pra ir à escola. Ai, que gracinha, gente. Ele é uma fofa, né? Olha essas fotos. Mas escovar o cabelo dela era tudo contra a vontade da mãe, tá? A Kátia dizia pra filha, você precisa aceitar o seu cabelo. O seu cabelo natural é lindo. Deixa ele assim. Mas a pressão psicológica na cabecinha da criança era tanta que ela não conseguia aceitar. Ela não conseguia ficar com o cabelo natural. Inclusive, brasileiros morando no Japão chegavam pra Kátia e falavam Por que você não alisa o cabelo da sua filha? E por que você não cuida do seu? Então a Kátia me disse Estrela, eu só aceitei começar a alisar o cabelo dela pelo bem da saúde emocional da minha filha. Lá as questões de suicídio, de depressão, é muito grande. E além disso, a Kátia disse Olha, Estrela, a gente tá no país deles, com a cultura deles. Então eu acabei cedendo. E aí, depois quando ela começa a escovar, deram um tempo de pegar no pé dela. Mas quando era aula de educação física, aí suava, os cachos voltavam e o pessoal começava a tirar sarro. Tanto os professores, quanto os próprios coleguinhas. E lá no Japão eles mudam bastante. Por quê? Acaba o emprego numa cidade, pra estrangeiros, pros brasileiros entra em crise e aí eles precisam procurar emprego num outro lugar. Em busca de novas oportunidades, em junho de 2012 eles mudaram novamente e foram para Toihaji Acho que é assim que eu pronuncia. Me perdoem, gente, se eu estiver falando muito errado. Mas aí a Duda tava entrando na segunda fase do ensino fundamental entrando na adolescência. Ela tava bem com os cabelos, viu? Olha como ele tava, gente, grande, cheio, super ondulado, volumoso lindo o cabelo natural da Duda, viu? E ela tentou ir a essa nova escola assumindo o cabelo natural porque ela se sentia bem com o cabelo. Mas logo os professores já começaram a se incomodar a falar do cabelo dela como sendo um absurdo ela ter cabelo mais claro e enrolado e ela começa a sofrer o idime, que é o bullying lá no Japão. Então nessa fase aí da adolescência os próprios colegas lá, as japonesas pegavam pesado aí tirando o sarro do cabelo dela até que a gota d'água veio quando uma professora chegou e falou em alto e bom tom pra ela que o cabelo dela não era aceito fugia muito do padrão de cabelo japonês. Eu vou ler pra vocês agora com as palavras da mãe dela depois disso ela chegou em casa transtornada dizendo que não queria ser assim então ela não queria ter esse cabelo ela queria alisar, queria escurecer ela não aguentava mais essa tortura psicológica que ela passava, né? Por onde ia? Por questão cultural e ela sendo estrangeira tinha que respeitar não é uma lei, mas acabava cedendo onde ela mora também não é permitido pintar o cabelo até que você sai aí do ensino médio isso pra todos, tá? Não só pra estrangeiros mas a Duda queria muito se encaixar no padrão e ter o cabelo preto então a mãe começou a passar N pelúcia no cabelo dela não era só vontade usar química no cabelo da filha mas a Duda estava com sintomas de depressão e ela quis fazer o melhor pra filha naquele momento, né? aí ela já tava de 14 pra 15 anos e ela ficou muito feliz, gente agora ela começa a se sentir incluída naquele ambiente vejam que era proibido pintar o cabelo mas como ela ficou no padrão que eles esperam ninguém falou nada e ela seguiu assim a partir daí ela foi alisando foi usando o Enem até os 18 anos a mãe fazia o retoque a cada 3 meses não usava de 15 em 15 dias porque ela tem uma raiz mais lisa então conseguia manter por mais tempo ela também escovava o cabelo frequentemente a autoestima mudou nesse momento ela começa a ficar mais vaidosa melhorou muito a parte emocional porque ela não tava mais sofrendo na escola olhem como é importante, gente a questão cabelo e ele é linda demais, né? palmas pra Maria Eduarda faz favor nesse momento já vamos aplaudir porque olha só ela foi mantendo o cabelo curto mudando o estilo do corte reto, repicadinho com franja, sem franja ficando cada vez mais belíssima e elas contam que lá, gente cabeleireiro é muito caro principalmente quando é pra cabelo brasileiro os cabeleireiros japoneses eles não sabem mexer com cabelo brasileiro eles chamam o nosso cabelo de guruguru que é o cabelo enrolado e fica ainda mais caro então elas cortavam e mexiam em casa mesmo olhando o tutorial na internet errou, conserta e vamos que vamos na cara e na coragem mas se viravam muito bem, viu? nesses anos que ela passou com o cabelo alisado com o Eni ela tava bem, ela tava contente com o cabelo ela achava bonito também ah lá, quem chegou venha meu bem venha, vou até sambar pra você dançar junto comigo nada a ver com a música, mas eu tô aqui sambando venha bichinho da transição capilar neste momento ele chega e planta uma sementinha na cabeça dela uma sementinha que brotou quando ela terminou a escola e foi pra universidade aí ela estava numa universidade brasileira então começa a frequentar mais ambientes com brasileiros e ela sentiu que queria assumir o cabelo natural novamente as ondas, os cachos ela cansou de alisar o cabelo por conta dos outros então em 2018 ela começa a transição capilar e foi um processo complexo porque não tem produtos pra cachos como temos aqui na dimensão e na qualidade que a gente tem aqui e lá tem pessoas com cabelo com curvatura sim que vem de outros lugares, com outras descendências também mas ainda assim não tem bons produtos de cabelo enrolado tem pessoas que fazem a permanente de cabelo cacheado mas aí elas compram produtos importados e ainda assim é um produto pra cabelo com química não é um produto pra cachos naturais olhem ela nessa foto que lindeza e foi no dia que ela completou seus 18 aninhos e ela estava decidida a transicionar em 2019 o cabelo que já estava passando os ombros ela corta pra acelerar o processo de transição e num primeiro momento ela começa a fazer chapinha ainda sem muitos cuidados capilares mas quando o cabelo começou a pegar peso, a aparecer o formato, as ondas ela encontra produtos brasileiros os produtinhos da marca S produtos que a gente usa aqui no Brasil como sendo de manutenção lá são os produtos considerados de tratamento os produtos bons e ela começa a cuidar melhor pelo menos ter uma rotina de cuidados melhor então faz a hidratação foi assumindo a textura aí é a Duda com o irmão dela é o Rafael e o Kito que inclusive assiste o Estrelando viu? Rafa, um grande beijo estrelado pra você muito obrigada pelo carinho ele tem o cabelo ondulado também gente, olha lá e lá no Japão, meus amores recapitulando, como lá é proibido pintar o cabelo até terminar o ensino médio quando eles terminam eles se libertam a Kátia me disse que é depois daí que muitos jovens detonam o cabelo porque fazem tudo que gostariam de ter feito antes e a Duda quis pintar o cabelo ela queria o cabelo rosa a mãe que a ajudava aí nas transformações em casa e depois de tudo que a filha passou por essas questões capilares ela gosta de atender aos pedidos da Júlia só que ela ainda tinha Ené mesmo que já estava agora mais nas pontinhas ainda tinha e o Ené você não pode nem pensar em colocar descolorante viu meus amores? porque senão ele quebra mesmo o Ené ele tem muito problema de incompatibilidade de químicas por isso que geralmente as pessoas fazem transição capilar tiram todo o Ené antes de aplicar uma outra química e olhem só sem teste de mecha sem ter a dimensão do que pode acontecer se você colocar aí uma outra química por cima do Ené dentro de 30 dias olhem o resultado que elas chegaram em duas tentativas primeiro símbolo de cabelo guerreiro primeira coisa já ganhou porque ainda tinha Ené nas pontas e ele não quebrou de imediato ela chegou num tom rosê olhem que belíssima a gente viu a transformação da menina para a mulher eu adoro fazer linha do tempo assim para vocês mas as pontas com o Ené começaram a partir gente não dá para brincar com ele ele até diz assim você achou meu bem que não ia acontecer? estou aqui o corte químico ele veio vejam o perigo se ela tivesse feito isso quando o Ené estivesse ainda próximo uma raiz ou na raiz teria quebrado muito viu? bem aqui na raiz sorte que ela já estava tirando mas aí ela cortou aquelas pontas para poder tirar a parte estragada e cobriu com castanho novamente acabou que não deu certo esse episódio o corte químico veio mas ela seguia firme no propósito de ter as suas ondas e os seus cachos de volta foi então que em 2020 como disse Cátia mãe de Maria Eduarda esse foi o momento do cabelo dela brilhar mesmo depois desse episódio do corte químico ela chegou no seu objetivo capilar e gente olhem isso brilha a menina Eduarda olhem o resultado dessa transição capilar é para a gente aplaudir de pé né constelação maravilhosa olhem que coisa mais linda esse cabelo gente que estava escondido esses anos todos porque estava fora do padrão cultural dos lugares que ela tinha que frequentar esse cabelo é tudo Duda maravilhosa olhem que brilho olhem que luz que lindez e combina muito com ela também parabéns viu Duda eu realmente assim amei muito essa fase do seu cabelo e aí ele estava um cabelo muito elogiado viu ela saiu do ambiente de japoneses ela estava convivendo mais ainda com os brasileiros agora né tanto no trabalho quanto na faculdade e aí ela ganha mais liberdade então essa foi uma fase do cabelo uma fase gostosa para ela porque nós somos feitos de fases e está tudo bem você querer mudar e se encontrar porque em 2021 ela não se identificava mais com esse cabelo escuro e ela queria mudar sabem o que ela fez global meus amores mentira não foi global não olha só aqui o bichinho do lor hoje ele não veio hoje ele faltou temos um milagre ah tá mas ele mandou aqui o rival né o concorrente chegou bichinho do ruivo entra meu bem chegou o seu momento o bichinho do ruivo picou e ela queria um vermelho mas não era qualquer vermelho um vermelhinho aceito no japão lá não ela queria um vermelhão intenso mas ela não queria descolorir então depois de duas colorações e muita matização ela chegou nesse vermelho que era o seu objetivo fale comigo belíssima perfeita quando você acha que não dá pra melhorar a Duda vem e surpreende né nossa deu certo mas foi na fé viu meninas cuidado com isso viu olha Jesus olha lá de cima assim ó de novo minha filha sem o teste de mexa mas Duda o vermelho é sua cor olhem o contraste que deu pros olhos dela gente com a pele nessa foto ela não tá parecendo com a Maísa será ou eu que tô viajando olha nessa outra foto aqui ó pra gente ver mais da cor que ficou então com as ondas dela também aí ela com o cabelo natural na curvatura então tão bom ver uma foto dela assim leve e feliz com o cabelo que ela quer ter não é constelação ela escovava o cabelo também tá algumas vezes pra diferenciar o visual então olhem esse vermelhão escovado também ficava perfeito cheio vejam que ela tinha um corte com leves camadas que dão movimento ela que tem bastante cabelo e é um corte que fica bom no liso e no ondulado natural também ah uma outra observação é que aí ela tava cuidando melhor tá depois do primeiro corte químico ela fica mais em alerta e com os cuidados capilares esse ano inclusive ela começou a usar protetor térmico entende a importância de você proteger os fios antes de usar secador e chapinha e depois dela chegar nesse vermelho perfeito que a Kátia disse que suou pra conseguir né Ká foi difícil chegar assim só com coloração no vermelhão que ela queria mas em abril desse ano ainda com 21 anos a Maria resolveu ir ao salão de beleza pela primeira vez e vem aí uma surpresa vamos acompanhar então lá primeiro aparecendo ela com o vermelho e grande cresce muito bem o cabelo dela ela tem uma genética de crescimento desapegou fez o curtinho constelação que corajosa ela fez o mais curtinho até então e porque ela quis repicada arredondado na altura da orelha com uma franjinha franjão né no estilo curtain bangs é um corte bem estilo japonês mesmo tirou os cachos meus amores tudo bem que aí estava escovado mas como os cachos dela eles se formam mais no comprimento ela tem a raiz mais lisa aí acabou tirando os cachos também e desapegou ela queria uma nova fase ela continuou maravilhosa mas apesar da Duda ter entrado numa fase de escolher o que fazer no próprio cabelo devido ao lugar que ela está trabalhando os lugares que ela frequenta atualmente porque se ela estivesse trabalhando numa fábrica ela não poderia ter um cabelo vermelho intenso dessa maneira a não ser que o chefe fosse um pouco mais flexível ou que ela usasse boné porque esse padrão do cabelo liso do cabelo mais escuro é para toda a idade tá gente mas ainda hoje ela carrega traumas daquele passado daquele período de pressão capilar que ela sofreu então com 20 dias depois do corte olhem só a próxima decisão capilar que ela tomou escureceu gente tirou o vermelhão que ela amou a Kátia me disse estrela eu queria esganar essa menina foi tão difícil chegar no vermelho que ela queria mas vamos lá pintei o cabelo dela de preto e logo em seguida ela se arrependeu ela foi para o preto porque ela trabalha como consultora do cruzeiro do sul um polo lá do Japão e aí quando ela ia atender as pessoas ela tinha a impressão de que os olhares estavam julgando o cabelo vermelho intenso dela mas ela não se identifica mais com o cabelo tão escuro e cor fantasia cabelo colorido muita gente usa no Japão então logo depois de pintar de preto ela teve a ideia de fazer azul só na franja esse só é que pega a gente acha que é uma coisinha aqui quando a gente vê esbagaçou com o cabelo todo não é meus amores mas vamos lá com esse tanto de química que a gente viu aqui e mais com tinta preta agora como é que descolora e faz azul o risco de corte químico é grande principalmente se o seu cabelo não estiver forte não estiver preparado para isso você vai ter que remover um pigmento artificial escuro o preto é muito complicado tem a questão do vermelho por baixo o castanho que já está por baixo também a sorte é que ela escolheu um azul royal e aí a base não precisa estar tão limpa do que se ela tivesse escolhido um azul bebê por exemplo mas ainda assim você não pode deixar um cabelo muito avermelhado um cabelo muito escuro a base porque senão não vai pegar e também depois o desbote não vai ficar legal mas a mãe foi tentar realizar mais uma vez o desejo da filha a Kátia que passou por toda aquela barra com ela sempre fica muito preocupada com a questão emocional da filha então hoje ela procura agradar a Duda nessas questões de cabelo foi descoloriu a franja e o resultado ah gente ela é maravilhosa demais olha esse rosto combina com todo o cabelo e falou de colorido eu sou suspeita porque vocês sabem que eu amo uma cor fantasia eu amo colorido e eu achei de verdade que esse azul ficou sutil ele acabou mesclando com o preto mas ao mesmo tempo ele quebrou aquele preto escuro homogêneo e ficou mais próximo do estilo dela vejam que aí ela está mudando assim a identidade o estilo a maquiagem ela usando uma maquiagem mais gráfica então ela está criando ali a sua personalidade mas os cortes químicos que a Duda já teve não foram imediatos e sim com os de agente e o cabelo quebrou novamente essa franja azul detonou quebrou acabou com a franja com a frente do cabelo dela e a Duda não estava mais se reconhecendo no cabelo escuro foi por isso que ela tentou essa franja não deu certo então ela falou assim já que quebrou já que estragou eu quero tentar voltar mesmo é para o vermelho a Kátia ficou furiosa mas como assim já vai voltar para o vermelho mas ajudou a filha fez o vermelho e o resultado ela conseguiu chegar gente chegou no vermelho próximo àquele intenso lá do início ela já tinha um pouco mais de noção mas o corte químico veio e o cabelo detonou agora o cabelo quebrou por um todo ficou mais curtinho por quebra ela teve que cortar mais ainda então ele ficou muito frágil e quebradiço mas ela não se abalou viu ela está curtindo a fase do curtinho para ela não foi um problema cortar ainda mais curto ela me disse que está feliz com o seu cabelo está sem alisamento viu constelação ela faz escova quando tem vontade mas depois de tudo isso que ela passou na escola de tudo isso que eu contei para você hoje ela está feliz com o cabelo olhem essa foto atual com o cabelo matizado é a foto mais recente de hoje ela tirou para a gente essa foto a gente já vê inclusive melhora no aspecto do cabelo por que? depois desse último corte químico que daí foi o mais grave ela está cuidando da melhor maneira possível com os produtos que estão ali no alcance dela mas ela tem uma nova meta que é de deixar o cabelo crescer novamente como em 2020 para usar no cabelo natural com as ondas e com os cachos mas o vermelho que é a cor dela que ela se encontrou ela não quer sair mais e nem deve viu Duda porque realmente olha fica maravilhosa essa aqui é uma foto dela com a mãe lá no Japão não pode ficar sem máscara por isso que as duas estão aí bonitinhas e essa é a Kátia que ajudou a Duda a contar a sua história então é um caso com duas perspectivas de mãe e de filha e a Kátia a mãe ela ressalta aqui para a gente que foi um processo difícil lá nas escolas claro que não só para a filha dela muitas outras pessoas devem ter experiências próximas ou diferentes aqui a gente está contando a experiência dela dos lugares que ela frequentou que ela estudou que ela viveu se alguém tiver uma experiência diferente quiser compartilhar pode deixar nos comentários também pode entrar em contato comigo para a gente contar a história então essa questão de choque cultural é difícil para estrangeiros realmente porque o Japão é um país com muitos padrões e elas já moram lá há 15 anos então foi preciso se adaptar para viver para conseguir viver bem e hoje a Kátia fica muito feliz que a Duda tenha conseguido superar isso tudo está melhor com essas questões capilares e Kátia eu quero te dizer que você é uma mãezona viu porque você entendeu a sua filha desde o primeiro momento há anos atrás ela pequenininha quando ainda nem se falava sobre essas questões aí de cabelo natural cabelo com curvatura então a sua sensibilidade o seu apoio e o seu carinho como mãe eu tenho certeza que fizeram toda a diferença porque o processo para a Duda foi difícil mas sim esse seu apoio teria sido impossível e eu achei linda a conexão de vocês e fundamental a gente compartilhar esse caso porque aqui a gente está falando sobre culturas diferentes mas exemplifica bastante o que acontece nas próprias escolas brasileiras na questão do bullying às vezes dos pais mesmo achar que a criança é mimimi a questão do cabelo e não é isso pode envolver sérios problemas emocionais então pais conversem com seus filhos entendam falem sobre os cabelos deles o quanto o cabelo é bonito e que cada cabelo é um é diferente do outro e Duda eu sinto muito pelo que você passou aí na sua infância na sua adolescência mas saiba que só de contar a sua história a gente se enche de orgulho da mulher que você se tornou a sua beleza vai além do seu cabelo mas com certeza ele complementa porque em todas as fases você sempre esteve belíssima e o mais bonito ainda é ver você se libertando dessas questões capilares a cada dia que é um processo não é fácil mas ó deu corte químico né precisa mais não viu Maria Eduarda agora é o momento da estrela puxar a orelha vai com calma teste de mechas deixar o cabelo respirar um pouquinho mais muito obrigada muito obrigada por vocês terem compartilhado a experiência de vocês aqui no canal desejo muita alegria pra toda a família um grande beijo estrelado pra vocês pra todo mundo de Ramamatsu e ó vai me atualizando aí dos babados capilares viu quero atualizar aqui no canal também e você constelação tinha dimensão disso tudo já passou por alguma coisa parecida ou não qual é a sua opinião deixa aí pra mim nos comentários deixa suas mensagens pra Maria Eduarda também e essa foi a nossa química da constelação de hoje meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado eu gostei muito de compartilhar essa história com vocês diferente né tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo também e a gente aprende demais não esquece de deixar o seu like então pra gente conseguir mostrar esse vídeo essas informações pra mais pessoas inscreva-se no canal e ative todas as notificações pra você não perder nenhum novo vídeo nenhum novo caso lá no Nálios e dicas capilares te espero também nas redes sociais pra nossa interação continuar hein bora matracar com a estrela escreve lá vim do Youtube eu amo ver vocês pular muitos beijos estrelados no seu coração fica com Deus e até a próxima meus amores tchau tchau